Oi gente, tudo bem? Esse é o nosso último vídeo de especial de Páscoa e hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de um docinho super fácil e que usa apenas 4 ingredientes. É isso mesmo, vocês não vão acreditar de como é fácil e como é gostoso. Eu sou a Camila e esse é o canal do blog Você Precisa de Cor. Bom gente, pra fazer essa receita a gente vai precisar de uma caixa de leite condensado, 100 gramas de coco ralado, 2 gemas, e massinha de pastel pequena. Em um recipiente você vai misturar o leite condensado, o coco e as gemas. Mexe bem. E ele vai ficar com essa consistência, parecendo uma espécie de brigadeiro. Eu só não recomendo comer puro porque vai ovo cru, né gente? Então não é muito recomendado, mas dá muita vontade de comer porque ele fica muito cheiroso. Bom, agora a gente vai pegar as forminhas. Eu tô usando aqui forminha tipo dessas de empadinha. Você pode usar também forminha de cupcake, o que você tiver em casa. O importante é que sejam forminhas pequenas. E aí a gente vai pegar a forminha e vamos colocar a massinha de pastel nela, modelando com cuidado pra não rasgar a massa. E vai formar essa espécie de florzinha. Aqui eu já terminei de colocar toda a minha massinha nas minhas formas. Então você vai colocar o recheio até a metade da forminha, mais ou menos. Não enche até muito em cima, porque senão depois fica complicado. Até mais ou menos na metade da florzinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois que a gente fez isso em todas as forminhas E recheou a massa do pastel Agora a gente leva ao forno por cerca de 20 minutinhos E aí vocês viram que eu não untei a forminha, nada E não precisa porque ela não gruda Depois é bem fácil de soltar, como vocês podem ver aí que eu tô mostrando É bem tranquilo E pronto! Olha como fica uma graça, como fica fofinho E parece que você levou horas fazendo E na verdade é uma receita super simples, super fácil e super prática E todo mundo, quando a gente faz aqui em casa, todo mundo fala Nossa, parece que é super complicada, mas não, é super facinho E como eu sempre tô dando uma opção pra vocês Pra presentear nessa Páscoa A minha ideia é a seguinte Eu comprei essa caixa de papelão mesmo Que ela tem um visor na frente Eu paguei bem baratinho, não foi nem um real Acho que foram centavos Coloquei um guardanapinho E coloquei as nossas florzinhas docinhos dentro E coloquei as florzinhas Olha só como ficou fofo E fica aí a dica, mais um presentinho que você pode dar Essa receita que eu fiz, ela rendeu cerca de 30 florzinhas Bom, gostaram da receita? Viram como é fácil, eu tenho certeza que vocês vão fazer E vão amar, porque ela é muito deliciosa Se não gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal Aqui, e dar o seu joinha E me seguir em todas as redes sociais Eu vou continuar postando vídeo às terças-feiras Que eu fiz esse especial de Páscoa Tá meio como um teste, pra ver se eu daria conta, né De fazer dois vídeos por semana E deu super certo, tipo, um retorno super legal de vocês Então eu vou continuar postando vídeo toda terça-feira Mas eu vou passar pras oito e meia da manhã Que é o mesmo horário de sexta Só questão de organização pra mim mesmo Pra ficar mais tranquilo Então, continue me seguindo aqui E também nas redes sociais E até a próxima E até a próxima Legenda Adriana Zanotto